Eu fujo de casa, caiu na estrada Já não lembro quase nada Fascinado, caminho Sou homem, talvez um menino Que caminha, que vai em frente Sorridente, com a amostra da boca Todo sustente Loucura, só minha Talvez, olhares até me vejam na minha loucura Faz o que eu gosto, eu aposto que há Nesse mundo um louco igual A mim, eu duvido Eu duvido que há um nesse mundo louco igual a mim Eu duvido, nessa terra de Brasil Tento entender a mim próprio E nesse Entender como eu me acabo e não me entender Eu não sou nada pra outro alguém E que busque o mesmo caminho da minha loucura E buscar o mesmo, a mesma ida da minha loucura Louco sou eu Canto essa canção Canto essa canção Dentro do meu coração